Salve, torcedor atleticano! Como é que você tá? Eu vou começar esse vídeo com apelo, com pedido, com, assim, com uma demonstração de como a sua presença na Arena da Baixada no domingo vai ser muito importante. Eu entendo que você esteja puto com o Atlético, eu entendo que você esteja revoltado com os resultados da temporada, revoltado com algumas escolhas da diretoria, e eu te dou total razão. Mas a gente tá indo pra um dos jogos mais importantes da temporada. E eu sei que eu já falei isso aqui em muitos momentos. Eu acho que o Atlético, ele já ganhou parte dos jogos mais importantes da temporada, como o Atlético, ele também já decepcionou em algum dos jogos mais importantes da temporada. Por exemplo, os confrontos contra o Bolívar, que eram confrontos que se tinha muita expectativa, e o Atlético, ele não conseguiu corresponder com o resultado. Só que a gente tá entrando no momento da temporada, e não é segredo pra ninguém, que é o momento final. E a gente chega no momento final da temporada, infelizmente, com o Atlético não tendo conquistado seus objetivos. Entende o drama da parada? Se o Atlético, ele fosse um clube que tivesse chegado em outubro, atingido minimamente seus objetivos, em questão de moral, em questão até mesmo de resultados, que no final das contas é natural que seja o mais importante, a gente olharia e falaria assim, beleza, o jogo contra o Bragantino é um confronto importante, mas a gente chega estabilizado, a gente chega confiante pra essa reta final de temporada, e é natural, por exemplo, você empatar com o Bragantino, é natural você ter um resultado equilibrado com uma equipe tão forte quanto. Só que a gente chega desmotivado depois de uma porrada que a gente leva no Clássico, nem desmotivado, mas sem confiança, sem autoestima, a gente chega num momento complicado da temporada, onde a gente conquistou muito pouco, e a gente chega num momento decisivo da temporada, onde a gente olha pra frente, faltam 13 jogos, e cara, assim, o resultado do Palmeiras é mais um resultado que nos prejudica, assim, como foi a final da Copa do Brasil, em relação a uma vaga na Libertadores, eu sei que o Fluminense ainda é uma possibilidade, mas cara, a gente vai ter que ficar nesse G6, velho. Assim, as portas do Atlético, elas foram se fechando na temporada, até em relação aos títulos dos campeonatos paralelos, né, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, porque a gente tinha uma possibilidade de Palmeiras, Flamengo e Bragantino serem campeões. Isso significaria G9, o que facilitaria absurdamente a missão do Atlético. Só que agora não tem segredo. O Atlético tem que estar no G6 e pra isso, cara, assim, faltando 13 jogos, pelo menos ganhar 7. Pelo menos ganhar 7, acho que em menos de 7, aí a gente vai ter que torcer pra combinação de resultados, a gente vai ter que torcer pro título do Fluminense e o Fluminense se estabilizar em G4, G6, sabe, e torcer contra os outros adversários, porque, cara, foi o que eu falei. O Campeonato Brasileiro, ele tem mais de 6 clubes que merecem e tem obrigação de ir pra Libertadores. Galo, Flamengo, Palmeiras, 3 times do maior investimento do Brasil, tá? Você acha que esses caras não têm obrigação de estar na Libertadores? Se a gente considera que a gente tem, eles também consideram. Aí você tem a Campanha Surpreendente do Botafogo ainda na liderança, você tem Grêmio e Bragantino, você tem Fluminense, você tem Atlético, você tem Fortaleza. Olha quanta gente pra 6 vagas. O Campeonato Brasileiro, ele nunca foi tão equilibrado, mas equilibrado num momento positivo, equilibrado entre os melhores times da competição. Equilibrado em relação a quem realmente briga. Porque, assim, ele já foi equilibrado num nível inferior. E quando você tem um nível de equilíbrio muito grande, a gente já conversou sobre isso. Primeiro, precisa ganhar jogo de 6 pontos. Porque, primeiro, você não deixa o último adversário pontual e você pontua. Se o Atlético, ele ganha do Bragantino, o que que acontece? O Atlético, ele faz os pontos dele. O Bragantino, não. Então, isso já gera uma questão ali. E também, tem o seguinte aspecto. Cara, qualquer ponto vale muito mais. É um sentimento, assim, se o Atlético, ele ficar, por exemplo, numa sequência que vem por aí empatando todos, quem vai sair o mais prejudicado é ele. Porque ele tá atrás dos times que ele vai enfrentar. Bragantino, Grêmio e Botafogo, sabe? Então, o Atlético, ele precisa entrar nesse jogo contra o Bragantino. Primeiro, com a torcida entendendo o peso do confronto. Com a torcida entendendo o valor desse jogo. E com o Atlético numa intensidade alta. Porque se o Atlético, ele se permitir, igual fez no clássico, de entrar em intensidade baixa, eu tenho certeza que o Bragantino, ele vai entrar, cara, esmagando. Eu tenho total certeza que o Bragantino, ele vai entrar esmagando, que ele vai tentar buscar a vitória desde o primeiro minuto, porque conforme o resultado de Botafogo Fluminense, que é um jogo muito difícil pro líder do campeonato, o Bragantino, ele pode ficar três pontos da liderança. Então, é um jogo muito importante pros caras. E uma derrota significa a gente se afastar demais, demais, demais de uma zona que, cara, afeta o centenário do clube, um dos anos mais importantes da história. E afeta tudo que a gente vem construindo também. É o que eu sempre falei pra vocês. Eu não acho que título seja obrigação do Atlético. Eu não tenho essa pretensão de título como obrigação. Mas eu tenho uma pretensão de, cara, estar sempre na Libertadores. Porque se o grande sonho do Atlético é realmente ganhar na Libertadores, não tem segredo, tem que estar sempre disputando, tem que criar bagagem. Ainda mais quando você faz uma temporada decepcionante na competição no mata-mata, onde você sai nas oitavas de final. Se o Atlético quer vir ganhar na Libertadores, o que ele precisa fazer? Irmão, calma aí, eu quero ganhar essa porra. Eu preciso ganhar essa parada aqui que é muito importante pra mim. Então eu vou estar disputando todo ano. Imagina, mais um ano de Sul-Americana. Eu não acho nem que seja péssimo. Eu acho que isso acontece com uma porrada de clube. Por exemplo, o Liverpool, ele está disputando... O Liverpool, ele está disputando a Europa League. Faz parte do... Faz parte do esporte de futebol. Nem sempre você vai estar no topo. Mas, cara, é um... É uma regressão, né? O Atlético vai estar regredindo em relação aos objetivos que ele tem na temporada. O Atlético vai estar regredindo a tudo que ele conquistou. E é um clube que busca sempre caminhar pra frente, sempre crescer, sempre se estabilizar. A última coisa que ele precisa é dar esses dois passinhos pra trás. Então ganhar do Bragantino é fundamental. Fundamental. Eu acho que a gente tem condição de ganhar do Bragantino. O Bragantino chega num momento melhor. Mas também um momento que eu considero um pouco fantasiado por tudo que o Bragantino vem conseguindo em relação a resultados. É um ponto a ser levado em consideração. O Bragantino é um time que, em relação a resultados, ele vem entregando talvez mais do que em relação a desempenho. Então, assim, não significa que o Atlético está jogando muito mais que o Bragantino. Até porque não está. Mas o Atlético, ele tem todo um contexto ali pra conseguir se impor em relação ao Bragantino. Que é um time mais jovem. Que é um time mais inexperiente em relação ao Atlético. E, cara, o Atlético tem jogadores pra controlar o ritmo do jogo. A gente vai conversar sobre isso em outro vídeo. Mas quando você vai pegar um time de uma intensidade muito alta, intensidade muito alta, você tem que ter jogadores ali pra tocar bola, saber rodar o jogo, saber construir. E o Atlético, ele tem esses caras. Então, o Atlético parece ter um antídoto ideal pra enfrentar o Bragantino. Mas não adianta ter isso só no papel. Precisa ter dentro de campo. Na realidade, na prática. A teoria, ela é sempre muito bonita. E se a gente fosse falar em teoria, talvez o Atlético, ele tivesse numa temporada muito melhor. Só que é isso. O Atlético, ele pensou muito em teoria e tá na hora de botar em prática. O Bragantino vai ser fundamental. É um jogo muito importante. Muito importante mesmo.